Salam aleco rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Palestino Design e esse vídeo é o Adobe Illustrator para iniciantes, então é justamente pra ti que tá começando no Adobe Illustrator, né mano? Tá vindo de algum programa, seja o Corel, ou tu nunca mexeu em nenhum desses programas que tu tá aprendendo, tá entrando na faculdade agora e quer aprender então esse vídeo é pra ti, tá meu velho? E também, né, a gente não sabe, se tu também já mexe mas quer aprender algumas coisas rever algumas coisas, né? Fica à vontade, seja bem-vindo e vamos dá-lhe É o escureiro Então rapaziada, esse aqui é a tela inicial do Adobe Illustrator, né? Assim como no Corel, se não me engano, ou em qualquer outro programa Ctrl-N é pra criar um arquivo novo, então é um atalho muito importante, né? Todos os atalhos são importantes Então Ctrl-N tu vai criar um arquivo novo Aqui a gente tem já a tela, uma das telas também que é Tipo assim, tudo é importante, né? Mas aqui a gente consegue definir o tamanho que vai ter na sua folha, né? Se vai ser milímetros, pixels, enfim Já tem que mais ou menos saber com o que vai trabalhar Se tu vai trabalhar com internet, né? Com coisas na web, tu deixa em pixels, tá ligado? Mas se tu vai trabalhar com coisas impressas, tu deixa em milímetros ou centímetros, beleza? A gente vai criar em milímetros aqui, num tamanho 210x297 Que é um A4 Mas a gente já tem até alguns arquivos prontos, ó Caso tu queira utilizar, né? Aqui ele já dá até alguns tamanhos de HD, ó 1920x1080, 4K, enfim No caso a gente vai vir aqui, ó No salvo não Dispositivos móveis Web e impressão O meu tava em impressão, eu acho Não, tava recente, ó Que é o que daí conforme tu vai criando Vai ficando aqui os arquivos recentes Eu vou abrir um arquivo A4 aqui Tranquilo Então A lógica é a mesma do Core Eu vou te colocar do programa Ctrl N, que é um arquivo novo Aqui na lateral esquerda A gente tem o painel de ferramentas Saca? Ferramentas Lá em cima A gente vai ter aqui o painel de controle Que a gente fala Se eu não me engano é controle E aqui na lateral A gente tem um pouquinho de ferramentas Eu diria que são ferramentas Adicionais, assim, né mano? São ferramentas que te ajudam a complementar Com essas que estão na esquerda aqui E aqui tem painel de amostras e camadas, né? Geralmente Tu tem como modificar isso No... Ele vem com uns perfis Janela Vamos ver aqui, ó Espaço de trabalho, ó Layout Que daí ele vai criar, ó Específico pra ti Cada um Cada vez que tu instala o Illustrator Ele vem de uma maneira, ó Vem aqui em janela Espaço de trabalho E... E... Vai clicar em algum desses Que tu achar interessante Eu no caso Deixei no Essenciais Aqui E eu modifiquei Meu painel Tá ligado? No caso Não tinha amostras Não tinha nada Vou dar um exemplo pra vocês Caso tu queira deixar o teu igual o meu Fazer que tu vai vir aqui em... Sei lá Em... Pintura Então Se tu quer simplesmente tirar, ó Tipo, biblioteca Eu não uso biblioteca Então eu vou puxar pra cá, ó Opa Peraí Vamos botar pra cá de novo Vou clicar na biblioteca aqui, ó Clicar de direita Fechar Deixei só amostras Guia de cores Clico direita Fechar Pincéis também não utilizo aqui Traçado também não utilizo Símbolos também não utilizo É muito importante camadas, mano Camadas é uma das melhores coisas Que tu pode ter, ó Aqui eu deixaria assim, ó Mano, ó Que daí o que que tem aqui? O principal As minhas camadas As amostras de cores E aqui As cores, né Que mostra o hexadecimal lá certinho Eu consigo pegar como eu quero E muito simples E aqui Nessas adicionais Que eu falei antes Tu pode adicionar Que nem eu Eu costumo botar aqui, ó Janela Tudo que é Tudo de ferramenta Tu busca na janela Tudo Então, tipo assim, ó Se eu quero texto Eu sei que é no No parágrafo, se eu não me engano Não Não, deixa eu ver Vou dar um control T, ó Control T Aqui, ó Abriu todo o meu texto de cará... Toda open type, critério e parágrafo Arrasto pra cá, ó E boto aqui, ó Então se eu for digitar alguma coisa Com a ferramenta T de texto, ó Vou digitar aqui palestino Ó, aumento Segurando o shift, né Eu consigo modificar aqui O texto que eu quero Lembrando que No Corel, se eu não me engano Pra tu selecionar alguma coisa Tu teria que selecionar todo ele, né No Illustrator é um pouquinho diferente, mano No Illustrator Se tu simplesmente clicar Ele seleciona Se tu selecionar Todo Ele seleciona Se tu pegar só a pontinha aqui, ó Ele seleciona Diferente do Corel, né E até do Photoshop É só tu pegar numa pontinha Que ele vai fazer essa seleção pra ti, ó Beleza? Outra coisa No Photoshop Pra gente pegar e modificar Uma fonte O tamanho dela A gente tem que selecionar ela, né Na camada E dar um Ctrl T No caso aqui, o Ctrl T Ele tem outra função Que é habilitar o painel de texto aqui, né Só que a gente não quer Então simplesmente Se tu quer aumentar ou diminuir Uma coisa no Illustrator Vai botar o mousezinho Em cima aqui, ó Desses cantinhos E vai segurar o shift Pra manter a proporção A não ser que tu não queira Manter a proporção Daí tu não segura o shift Mas se tu quer manter a proporção Segura o shift Que ele vai sempre manter Beleza? Outra coisa No Corel Eu não me lembro como é que funciona Mas eu acho que tu tinha que selecionar E... E rotacionar Eu não me lembro como é que eu Rotacionava no Corel direito Que faz muito tempo que eu não mexo Mas aqui no Illustrator é o seguinte Tu seleciona E vai aqui, ó Pode ver que conforme eu afasto De onde tem que aumentar Vai aparecer O de rotação, ó E tu pode rotacionar A tua palavra como tu quer E se tu quiser Rotacionar em graus Tu seleciona o shift Ele vai rotacionar em graus aí, ó Beleza, rapaziada? Tranquilo até agora, né? Outra coisa A gente tem aqui no Illustrator Cor primária Quer dizer, a cor primária não É a cor que tá aqui em primeiro plano E a cor que tá em segundo plano Que é a do contorno, né? Então é preenchimento e contorno No caso a gente vai pegar Se a gente quiser botar pra contorno A gente simplesmente vem aqui, ó Com o objeto sempre selecionado, né? Selecionei ele Eu posso inverter do contorno Pro preenchimento a hora que eu quiser Se eu quiser colocar, sei lá Um verde Deixa eu só botar aqui, ó Assim é melhor Que daí fica maior as ferramentas, ó Então se eu quiser colocar um verde aqui, ó Vou botar um verde Um contorno Eu clico no contorno aqui, ó E bota um contorno preto Ficou verde com contorno preto Se eu quisesse inverter agora Vou botar o preenchimento preto e o contorno verde Seleciona e inverte aqui Ó, ficou ali, beleza? Outra coisa Eu não me lembro como é que era o zoom Lá no Corel também Mas, tanto no Photoshop Quanto no Illustrator O zoom tu segura o Alt E tu gira o scroll do mouse, ó E aonde o teu mouse estiver É onde o zoom vai ser Beleza? Então segurou o Alt Deu o Ctrl Deu a girada no scroll ali Ele vai pegar E vai fazer o teu zoom Beleza? Outra coisa Como que tu transforma um texto em curvas aqui no Illustrator? Simples demais Ou tu clica de direita nele E vai em criar contornos Agora tá em curvas Ou tu seleciona ele Ctrl Shift O Ele transforma em curvas na hora Pra ti aí, ó Ó, beleza? Ferramenta Pentool Como funciona a ferramenta Pentool Lá no Corel? Tu tinha que criar As linhas retas Aí tu tinha que selecionar E transformar em curvas os pontos Pra depois modificar Era uma parada mais ou menos assim Se eu não me engano, né? Aqui no Illustrator não Aqui no Illustrator tu já pode ir criando Vamos botar aqui, ó Tu já pode ir criando As tuas linhas Como tu quer, ó Tu não tem a necessidade de esperar Fazer todo o contorno reto Pra depois modificar E depois tu pode vir com a ferramenta A, né? Depois que tu fez o teu Papentool Vem com a ferramenta A E tu consegue dar uma modificada Nas hastes, ó As hastes são o que Mostra pra onde vai dar Direcionamento Né? Da tua... Do teu shape Que tu tá fazendo, né? Da tua linha Do teu contorno Então tu pode modificar E no caso aqui Tá como contorno Se eu quisesse como colocar Pra preenchimento Eu simplesmente clicaria aqui, ó Foi feito o preenchimento, ó Outra coisa Eu não me lembro os atalhos Que são lá no Corel Mas aqui no Illustrator Se tu quer levar Aqui tá tudo nas camadas, ó Se eu quero levar Esse aqui pra cima Ctrl Shift E colchete Esquerdo Pra levar pra baixo Ctrl Shift Colchete Não Ctrl Shift Acento agudo, ó Aí ele leva pra baixo, ó Então Ctrl Shift Colchete Leva pra cima Ctrl Shift Acento agudo Leva pra baixo Daí tu não tem necessidade De ficar vindo nas camadas Aqui, né? E arrastando Opa E arrastando um pro outro Beleza? Questão de camadas, mano Camadas Como que eu crio uma camada nova? Geralmente quando tu abre o Illustrator Ele já tá com uma camada específica aqui Se tu quiser criar uma camada Tu vai criar aqui, ó Clica aqui naquela ali Criou a nova camada É muito intuitivo, né? É muito intuitivo Então criei uma camadinha ali Se eu quero bloquear uma camada Tu clica aqui, ó Ele bloqueia essas camadas E tu não consegue fazer nada Beleza? Quer desbloquear? Tira o cajadinho Quer deixar só uma camada visível? Deixa visível Aqui se eu tirar ele vai ficar bugado, ó Sempre tem que ter uma camadinha visível Então se eu quero tirar Deixar ela invisível Tira o olhinho Se eu quero deixar ela trancada Coloca o cajado Quer destrancar Tira o cajado Se tu quer dar nome pra tua camada Dois cliques Tu consegue botar um nome aqui, ó Vou botar Layer 1 Aí na de cima Layer 2 E tá Feito o carreto Aqui Não tá com todas as ferramentas Ele não deve tá aqui, ó Janela Barra de ferramentas Ele tá na básica Eu costumo deixar na avançada Que tem muito mais ferramentas Daí eu clico lá na flechinha Daí tem todas as ferramentas Aqui pra tu trabalhar Então, ó Janela Barra de ferramentas Do básico Vai vir aqui Janela Básica de ferramentas Avançado Beleza? E aqui o painelzinho Aqui em cima Caso o teu não esteja aparecendo E aqui, ó Janela Controle, ó Então tu vem aqui Janela Controle E habilita Caso o teu não esteja aparecendo Viu? Como utiliza aqui o meu Essencials Cadê aqui o meu Passo de trabalho, ó Essenciais O meu já tá especificado Com tudo que eu uso, ó Pathfinder Transparência Aparência Artboards Aqui as ferramentas de texto Ferramenta de alinhamento Saca? A gente tem os brushes Aqui também Brush é muito legal Pro cara desenhar Aqui no Illustrator, né? Esse é o básico, né? Aí a gente tem as ferramentas, né? De formas básicas aqui E também é Tem um Que assim Parecido com o que tem lá no Coral, né? Então a gente tem aqui Ah Quadrado Temos a A elipse Aqui ferramenta polígono Né? Eu me lembro que um dos primeiros trabalhos Que eu fiz assim no Illustrator Tinha que fazer uma casinha no Illustrator Só utilizando formas básicas E shapes e tal Então foi bem legal fazer esse Esse treinamento assim, né? Lá no início Ajuda demais o cara a pegar a manha do Do programa E... Então é isso, rapaziada Saca? Se tu vai criar alguma coisa no Illustrator Tipo, cria esse shape aqui, ó Sempre segura o shift Porque senão ele vai criar aleatório, ó A não ser que tu queira fazer Né? Aleatório O teu O tamanho do teu shape, né? Mas geralmente tu costuma botar aqui, ó Cortuma utilizar ele Segurando o shift, ó Vamos dizer que aqui a gente vai se fazendo De uma gramação de alguma coisa Talvez de um site Sei lá, ó E aqui vai ter um Mais um Então É aqui, ó E agora aqui Saca? Isso aqui é muito legal, cara Tu pegar essa ferramenta E ficar dando uma brincada, ó Óbvio que eu não cuidei com espaçamento Nem nada, né? Mas só pra vocês terem uma noção Aí o cara poderia botar uma imagem aqui Textos aqui Saca? Então se tu quer manter a proporção Sempre segura o shift Se tu quer rotacionar Tu simplesmente afasta um pouquinho Tu consegue rotacionar Tu quer diminuir Ou com shift, né? Ferramenta texto é a letra T Aí tu consegue digitar Tem dois modos de tu usar Ferramenta texto Se tu clicar Ele abre simplesmente aqui Um modo único de texto E se tu clicar e arrastar Ele vai fazer uma caixa de texto Aquilo lá que a gente muito utilizava no Word, né? Ele cria uma caixinha de texto, ó Aí quando tu clica no texto Tu lá em cima pode ver que teu painel de controle Já mudou pra ferramenta texto, ó Onde tu consegue botar a linhada esquerda Centralizado, direita Consegue mudar a fonte aqui em cima Caso tu queira mudar, ó Beleza? Aí caso tu queira mais Opções de texto Tu vem aqui no opção de texto, ó Ele vai dar o tamanho Vai dar o espaçamento entre as linhas Tem espaçamento entre as letras Pode tirar aqui no parágrafo O ifenizar, ó Do ifen Cara Mas é aquilo que eu falo Seja curioso Entra aqui Tenta mexer nas ferramentas Isso vai te ajudar demais, beleza? Vai te ajudar muito, muito, muito E, cara É isso Principal dica que eu tenho pra dar É o seguinte, mano Entra no Dublustrator aqui E É muito intuitivo É como eu falei É demais, mano É tu entrar Futricar no programa Que Tu vai ver que é muito simples Muito simples, assim Muita gente tem medo De começar a mexer no Photoshop Ou no Illustrator Imaginando que, tipo assim Mano, os programas da Adobe Deve ser muita coisa Muito atalho Mas com aos poucos Tu vai perdendo esse medo E vai se sentindo mais confiante Pra Pra ver que não é isso tudo não Beleza? Eu espero ter ajudado Seu like é muito importante Pra esse vídeo Se tu puder Deixa aí nos comentários também Pra ver o que tu achou Se tu ficou com alguma dúvida Se tu quer ver mais algum vídeo Sobre o Sobre um Illustrator pra iniciantes Do Photoshop pra iniciantes E a gente faz uma Sequência de vídeos desse Beleza? Valeu, rapaziadinha Tamo junto É nóis E Salam Aleik Meus bruxos E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma